Os bastidores de um encontro emocionante. O Luiz Felipe é um menino de 8 anos e é muito fã do cantor Zé Felipe. O ídolo foi até o tema da festa de aniversário do garotinho. Agora o cantor famoso vai retribuir todo esse carinho. Os dois Filipes vão se conhecer. E os detalhes desse encontro especial a gente mostra agora. A admiração de um fã. O meu aniversário de tudo foi do Zé Felipe. O desejo de um dia estar pertinho do ídolo. Gosto muito da música dele. Canto todos os dias. Aos 8 anos, esse garoto chamou a atenção com vídeos em que aparece cantando e dançando as músicas do cantor Zé Felipe. Ele aproveitou o sucesso na internet para fazer um pedido especial. Quero cantar uma música com ele e quero conhecer ele. Então coloca o capacete que lá vem pedrada. Ou melhor, uma história emocionante para contar. Nós pegamos a estrada com destino ao interior de São Paulo. Luiz Felipe mora em Porto Ferreira, a 227 quilômetros da capital paulista. O menino pintou e cortou os cabelos inspirado no ídolo. Foi com esse visual que ele virou modelo na cidade. Só tira foto se for para fazer pose de Zé Felipe. Gente, chegamos. O Luiz Felipe não sabe, mas ele vai ter a chance de ficar frente a frente com o grande ídolo. Mas ó, segredo. Hora de bater um papo com esse fã tão especial. Vamos entrar? Pode entrar. Vamos entrar. Com vontade. É você que faz aquelas dancinhas? Sim. Que publica nas redes sociais? Sim. Queria que esse vídeo chegasse até ele. Luiz Felipe é bom aluno. Depois de estudar e fazer a lição, ele corre para gravar as dancinhas do cantor. O que o Zé Felipe? Ah, ele canta muito bem. Ele canta várias músicas, assim, eu gosto muito dele. Tu vai sentar sob a luz do luar. De costa pra mim, de frente pro mar. Hoje, Luiz Felipe é um menino alegre. Mas, recentemente, passou por dias ruins. No ano passado, foi diagnosticado com depressão. Um período difícil para a família. Os passos ensaiados ao lado da mãe Tamires e as músicas na voz do Zé Felipe fizeram com que o garoto voltasse a sorrir. Quando ele estava naquele momento que ele queria chorar, parecia que ele queria explodir, ele colocava a música, queria dançar. E ele, sim, cantou com o Zé Felipe. Luiz Felipe se recuperou da depressão. Para comemorar, a festa de aniversário foi uma homenagem ao cantor, que mesmo de longe fez tanto por ele. Quase que eu tive um treco, a hora que ele foi pra mim. E pra tirar da cabeça dele? Ele não quis, de jeito nenhum. Tamires não decepcionou o filho. A hora que ele chegou, ele ficou assim, parado. Ele entrou assim, apertando a mão. Ele ficou besta, a hora que ele viu. Empolgado com a festa, Luiz Felipe achou que poderia ter mais. E usou as redes sociais para convidar o cantor. Gente, eu quero muito esse vídeo, chega ali. Falei assim, mas caramba, né? O que ele tá mandando? Mas eu falei, não, deixa ele. Quem sabe, né? A sorte não bate na porta de casa uma hora pra ele. Coloca o capacete que lá vem, Pedra. Conhecer o Zé Felipe foi o presente que o Luiz Felipe pediu. E agora esse pedido está prestes a se tornar realidade. O encontro vai acontecer na cidade de Paranaguá, no litoral do Paraná. Primeiro, é preciso convencer o Luiz Felipe a viajar sem levantar suspeitas. Por isso inventamos que ele foi selecionado para participar de um importante desfile de moda infantil. Sim, eu topo. Topa? Luiz Felipe corre para escolher as roupas. Mãe, essa aqui, será que pode ir? É bem bonito, né? E fazer as malas. São 640 quilômetros até Paranaguá. No caminho, no carro, só toca quem? Zé Felipe. Agora falta pouco para o encontro emocionante. Enquanto a gente prepara a surpresa, Luiz Felipe passeia pelas ruas da cidade sem desconfiar de nada. A gente aproveita para encontrar o Zé Felipe, o filho famoso do cantor sertanejo Leonardo. Como é que você lida com a fama? Eu me considero uma pessoa simples e busco estar perto de pessoas que eu gosto de verdade, que eu conheço de muito tempo, que gostam do Zé Felipe, do ser humano que eu sou, não do artista, sabe? Durante o bate-papo, o Zé Felipe atribui o sucesso da carreira à família e aos conselhos do pai. Meu pai é um fenômeno, eu sou muito fã do meu pai, não só como artista, mas como pessoa, o jeito que ele chega, que ele trata todos. No aniversário de 61 anos do cantor Leonardo, no último dia 25 de julho, Zé Felipe deu de presente para o pai um barco personalizado para 30 pessoas, avaliado em 750 mil reais. Zé Felipe tem duas filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano e 9 meses. A caçula deu um susto no pai na última quinta-feira, quando estava na piscina da mansão, e começou a se afogar. Atento, Zé Felipe pulou na água, de roupa e tudo, e salvou a pequena. Pulei de tênis e tudo dentro da água, tá louco, mano. Tem que tomar cuidado, viu, velho? O terceiro filho está a caminho, deve nascer agora, em setembro, e vai se chamar Zé Leonardo. Quem escolheu o nome? Eu. Homenagem a mim e a meu pai. O bebê vai chegar na casa nova da família. É que o cantor e a esposa, a apresentadora Virginia Fonseca, acabam de se mudar para essa mansão. O imóvel está em um terreno de 7 mil metros quadrados. Tem sete suítes, uma só para hóspedes. Já o quarto do casal tem dois closets e dois banheiros. Eu sou muito feliz e muito grato. Eu acho que a minha gratidão por tudo me faz prosperar, sabia? Tem um menino de 8 anos que é super seu fã. Com o que chama? Luiz Felipe. Ué, quase Zé. É quase Zé Felipe, gente. É quase um xará. Ah, está ali, ó. Mais um pouquinho ao xará completo. Ele está doido para te conhecer. Me ajuda a realizar esse pedido? Claro, que maior prazer. Cadê ele? Vou lá buscar? Vamos. Enfim, chega o grande momento. Ainda sem imaginar o que está prestes a acontecer, eu converso com o Luiz Felipe para distrair o garoto. Até que Zé Felipe surge. Vai voltar e vai dar a mão. Agora, quem será que está cobrindo os seus olhos? Um, dois, três. E aí, cara? Zé Felipe, dá um abraço. Está bem? Sim. Prazer por você, velho. Que lindo. Fiquei sabendo que você gosta de mim. É verdade? Sim. Tem um show aqui hoje? Anima ele lá, não? Sim. A gente dançar, curtir, aproveitar. Tá. Dá um abraço aqui. Olha só a alegria dos dois Felipes, Zé e Luiz, juntos. Eu não tenho noção o quanto você mudou a vida do Felipe, porque eu não sabe o que é que é. Sério? O encontro não poderia terminar de outro jeito, né? Ao lado do ídolo, a alegria está completa. Luiz Felipe dança, canta, nada como ver um sonho realizado. Muito bom. Isso. Muito bom.